Aie, aqui sempre dá mais um Aie, o bonde de amigos não tem mal nenhum Mas eu disse aie Aie, aqui sempre dá mais um Aie, o bonde de amigos não tem mal nenhum Aie, olha Jacó, tiga aie Aie, olha Jacó, tiga aie Aie, olha Jacó, tiga aie Deixa passar, esse é o bonde do amor Deixa passar, esse é o bonde do amor Deixa passar, esse é o bonde do amor Deixa passar DJ, deixa, deixa, deixa passar o bonde Esse bonde que zoa geral Quem não viu, pare pra ver E é a história da gente na letra do rap Que eu vou dizer Ela vem lá de mesquita É uma área legal Tem um conceito forte Depois chega no baile e fica na moral Eu não posso é que esquecer Amigo sangue bom Carrão de cascata, BNH São todos irmãos Manda alô pra Vila Nova Olha o sim aie Bonde da Califórnia fazendo união com o camarim com o Morro da Coreia E juramento Vila em mil, estrada da força e caramba chegou Demorou Lá, 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 uê Oba, oba, oba A Jaco, tiga ae, demorou Lá, 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 iá Lá, lá, a força Baixada pro clube nesse Ela vem de mesquita Você pode perceber Toda agitação Ao puxar o bonde quando a gente escuta um bom pancadão Nós ficamos esperando O dia de começar A sequência de cara Que veio o rap da Jaco Tiga Demorou Briga pra quê? Ô banqueiro, pare pra pensar Briga pra quê? Ô banqueiro, pare pra pensar Você vem um tremendo molão Não precisa correr Tem compas de amor Cantando o rap Briga pra quê? Acredite, banqueiro, resposta Nós somos todos irmãos Então, então fecha atenção E cante bem alto Esse refrão Demorou Lá, 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 uê Oba, opa, oba A Jaco, tiga ae, demorou Lá, 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 iá Tenha força A Jaco, tiga ae, demorou E ela vem de mesquita Vai É fogo, é vento, é água do mar Tem a força Já é potiga Magia, encanto, feitiço, poder Tem poder Tem, tem É poder É pão, é pedra E é ferramental Não tem igual Não tem Não tem igual A luz que ilumina o seu caminho É nesse bilu Ir na de um Vai Vai